Fala galera, beleza? Bora lá! Nesse jogo sempre tem uma entrada bem óbvia E essa é um pouquinho mais complicada do que eu pensei Não, não, eu acho que vai ter que ir lá um Eu entrei numa casa aqui, mano O que é isso aqui? Entra Eu não vou perder Não, não, eu acho que não Para a pena a igreja, viu? Vamos fazer o na frente. Vamos para a frente. Ah é, deixa eu ver a habilidade de veneno, né? Habilidade de veneno 1, 2, 3 Fechou Uh, isso aqui Aquele som? É quase humano, mas... deuses Sua pele era pálida como a névoa da meia-noite Cabelo em branco de orvalho Por favor, meu amor, eu peço que me perdoe Não consigo dormir e nem comer Com quem está falando? Não há ninguém aqui Estamos juntos, minha esposa Você nunca deixará o meu lado Murmurando em meu ouvido como as asas de uma mariposa De onde vem essa lamúria? É como se as paredes estivessem gritando de angústia Este homem é perturbado por algo terrível que ele fez Sua pele é pálida como a névoa da meia-noite Cabelo em branco de orvalho Olhos, vítreos, límpidos Olhos... Eu não sei o que é isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vítreos Vítreos Você... Você sobrou nos fios e eles se despiseram Ela se foi... Ela se espacelou Ela se espacelou Você cometeu uma maldade aqui Sinto o cheiro da culpa na carne apodrecer Não! Não! O que você fez? Não! A sombra dos fios dela Não consigo mais sofrer... Ela... Ele matou a amada dele? Não é por menos que a culpa o deixou louco É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chama as malditas! Tchau. 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 Mais uma viajinha rápida. 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 Parece que está... Mais uma viajinha rápida. 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 Thank you. Oh, thank you. Hey, is that? I need to take care of here. That was a одной ever, a few minutes of time. I need to take care of this, maybe I don't have to take care of this as well.